Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, funcionários desta casa, maranhenses. Senhor presidente, eu estou encaminhando aqui a favor da emenda do deputado César Pires. A emenda do deputado César Pires é muito clara. A emenda do deputado César Pires é muito clara. Ela faz cumprir o artigo 32 da lei 9.860.2013, que é o Estatuto do Magistério. É muito importante frisar, senhor presidente, uma questão. Essa medida provisória do governo comunista, do governo Flávio Dino, ela afronta, como já foi dito antes aqui nesta tribuna, a Constituição. Ela é inconstitucional. E por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, professores que estão na galeria, já estamos aqui colocando à disposição o Partido Verde, o partido que é a favor dos professores, para que se a medida provisória seja aprovada hoje nesta Assembleia, porque sabemos que o governo tem a maioria, sabemos que a maioria desta casa é composta por deputados governistas. Se a medida provisória for aprovada nesta casa, o PV e o deputado Adriano Sarney e toda a nossa bancada na Assembleia Legislativa, nos colocamos à disposição para entrar junto ao STF com o Madin, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos fazer essa ação, caso essa medida provisória seja aprovada. E vamos à Brasília, junto à bancada federal, juntar outros partidos que defendem o professor maranhense, como partidos que queiram também assinar a DIN para engrossar o couro, para engrossar o caldo em relação a esse absurdo que está sendo feito aqui no Maranhão, essa lei sem perna e cabeça, essa medida provisória sem perna e cabeça, que é feita por um ex-juiz federal que deveria saber as leis do Brasil. Mas talvez ele saiba as leis, mas não quer fazer de forma correta, senhor presidente. Então, senhor presidente, quero aqui também, nesta manhã, parabenizar o esforço da Aspema, que está aqui presente. Não tive contato com a Aspema, mas ali embaixo, chegando a esta Assembleia, recebi este panfleto da Aspema. Eu acredito, senhor presidente, já foi dito também hoje aqui nesta tribuna, que todas as conquistas dos professores e professoras do Estado do Maranhão não são creditadas a governo nenhum, seja o atual, seja o passado, mas sim a luta dos professores. E se hoje o sindicato, o Ciclo-Essema, não luta porque é aliado do governo comunista, tem aqui Aspema e os outros professores e professoras que vão lutar, porque todo o benefício que é feito aqui no Estado do Maranhão durante 50, 60, 100 anos foi da luta dos professores e professoras, que é unido. É unido, assim como os PMs, assim como os agentes de segurança do Estado do Maranhão, é uma entidade unida e guerreira. E me fica muito, eu fico muito triste quando eu vejo um sindicato que deveria estar defendendo a categoria, alinhada a governo, fazendo política, tendo até mesmo cargo de vice-prefeitura na capital do Estado do Maranhão. É um grande absurdo isto, é um grande absurdo, porque não se deve usar o sindicato, não se deve usar a classe para um benefício pessoal, para um benefício próprio, para um benefício político. Professores e professoras têm que ser apartidários e têm que lutar pelos seus próprios direitos. É isso que eu acredito, é isso que eu acho correto. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. O PV e o nosso bloco político vai encaminhar pela aprovação da emenda do deputado César Pires e contra a medida provisória do governador Flávio Dino, que já editou mais de 70 medidas provisórias, sendo que ele escreveu um livro na época que ele foi deputado federal, que dizia que as medidas provisórias eram frutos da ditadura militar. E hoje, ele, dentro do governo do Estado do Maranhão, editou mais de 70. E todo o Estado do Maranhão ficou sabendo disso, porque aqui nesta tribuna eu rasguei, a pedido dos professores que estavam aqui na época, rasguei o livro do governador Flávio Dino e até hoje ele vai descido como é, está muito chateado comigo. Mas eu estou aqui para defender a classe, para defender os professores. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Vamos votar a favor da emenda do deputado César Pires, contra essa medida provisória e fora Dino. César Pires